A Missão Coreia do Sul, organizada pelo governo do estado aqui do Rio Grande do Sul, terminou oficialmente no último final de semana. E ontem a gente conversou ao vivo aqui com o prefeito de Novo Hamburgo, que falou sobre as possibilidades e os exemplos do país asiático para o nosso município. Hoje, dando continuidade então às entrevistas sobre a Missão Coreia do Sul, nós recebemos aqui em nosso estúdio ao vivo o pró-reitor de pesquisa e inovação na Fevalho, e o professor João Alciones Gandela Figueiredo, que também integrou-se à comitiva gaúcha, que esteve lá na Coreia do Sul. Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, Rodrigo. Boa noite, comunidade Novo Hamburgo. Professor, então agradece a presença para falar sobre essa missão, que justamente foi buscar novas oportunidades, novas tecnologias, conhecer exemplos da Coreia, que foi o país que se desenvolveu, que é menor do que o Rio Grande do Sul, e tem uma população muito maior, como o prefeito já comentou ontem aqui conosco, para trazer esses exemplos. Rodrigo, na sua opinião, do modo geral, para todo o estado do Rio Grande do Sul, o que é que foi mais importante nessa quase uma semana que vocês passaram lá em solo coreano? Rodrigo, acho que é importante, para mim pelo menos, foi... Eu tive duas sensações que eu poderia definir como dois choques, um choque tecnológico e outro choque cultural. E isso, hoje, por pessoas, pelas expertise que temos no estado, tanto do poder público, como da iniciativa privada, e como das universidades que integraram essa missão, a gente tem que pensar como integrar isso. Ou seja, não podemos simplesmente colocar a Coreia dentro do estado. Ou seja, temos um outro elemento fundamental, que nenhum desenvolvimento acontece por acaso, ele acontece também por uma forma de comportamento, e esse comportamento é uma menção que devemos identificar dentro da nossa cultura. Então, temos que pensar sempre nisso, ah, os caras são desenvolvidos? São. Agora, como trazer esse desenvolvimento para uma cultura regional que é a do Rio Grande do Sul? Esse é um pouco interessante, porque ontem o prefeito Tarcísio Zimmerman justamente falou na questão do modelo de educação deles, que o desenvolvimento acabou se dando muito em função das iniciativas de educação que foram implantadas no modelo de desenvolvimento. O que se pode tirar, então, de exemplo? Ok, são duas sociedades completamente diferentes, ocidental e oriental. Agora, o que se pode buscar de interessante no modelo sul-coreano que possa ser implantado aqui no Rio Grande do Sul? Bom, o modelo de educação da Coreia, diria assim, acho que sempre o excesso, o excesso de tudo é polêmico e não é saudável. Hoje, eu conversei com vários estudantes, estudantes aqui de Novo Hamburgo que estão hoje, um dos maiores institutos coreanos, que é o CAIST, e eles estão sofrendo uma pressão muito grande. A Coreia depositou todo o seu desenvolvimento na educação, investiu fortemente nisso, investe constantemente em seus estudantes, seus quadros técnicos e acadêmicos nessa estrutura. Então, hoje, o nível de suicídio de estudantes nesse país é altíssimo, porque eles têm uma pressão muito grande. A educação é totalmente competitiva. Não é você atingir 7, 8 ou 9, é se você, Rodrigo, tem 9,5, eu tenho que ser 9,6. Você tem alguns institutos que te cobram conforme o teu grau de escolaridade, conforme a tua participação em desenvolvimento de produtos. Então, é outro tipo de educação altamente competitiva. Então, tem um benefício? Tem. Agora, como disse um menino que eu estava conversando, cheguei às 3 horas da manhã numa biblioteca, porque eu estava com insônia e queria ler um livro, e não consegui lugar para sentar. 3 horas da manhã. Por que isso? Isso acaba levando a um desenvolvimento tecnológico, né, que a gente acompanha. Várias empresas que têm sede, têm matriz na Coreia do Sul estão se expandindo pelo mundo. Até o exemplo é essa da Hyundai, que agora quer instalar uma fábrica aqui no estado na construção de elevadores, na produção de elevadores. Só que isso também tem toda essa questão que o senhor comentou agora conosco, né? Uma competição que pode, muitas vezes, acabar não sendo saudável. Justamente. Eu acho que não estamos, não estou aqui defendendo o modelo brasileiro. Que o telespectador perceba isso. Eu acho que temos que ter um equilíbrio. A educação, ela também tem outros critérios, como as relações interpessoais. E no momento que eu tenho que ser sempre o melhor, o melhor para, ou seja, para estar acima de você, não para agregar, pode ser um problema também. E o problema social, que hoje é na Coreia, que não estão revelando os dados, é o suicídio. Só nesse instituto, no último mês, quatro estudantes e um professor se suicidaram. É, é um dado que precisa ser, assim, levado em consideração numa questão, se fala em copiar um modelo educacional de um determinado país. Justamente. Eu acho que temos que ter um cuidado, né? Tem uma qualificação, tem um incentivo governamental, tem principalmente um incentivo da empresa. É como um instituto que fomos visitar lá, tecnológico de couro e calçado. Só um instituto pequeno, o governo, injeta 11 milhões de dólares, ano. Isso é muito dinheiro. Mas a empresa chega lá e ela pede o produto e paga por isso também. Qual é a mentalidade dessa empresa? A mentalidade é que com pesquisa se faz o produto, que com pesquisa se transfere tecnologia. Então, com certeza, é um modelo que temos que copiar muito, mas temos que ter um cuidado também. Acho que sempre assim, não querer trazer agora a Coreia dentro do Rio Grande do Sul, né? Porque é um modelo muito bom, mas que também tem suas complicações. E nessa questão mesmo agora que o senhor acabou de comentar de pesquisa, né? Há um investimento governamental, a própria iniciativa privada acaba investindo em pesquisa e, claro, por isso acabou rendendo um crescimento tecnológico tão grande do país. O que o senhor achou de mais interessante que realmente possa, então, ser implantado numa questão de pesquisa, que possa haver, então, essa transferência tecnológica, que recursos da Coreia ou tecnologia criada na Coreia possa ser implantada no Rio Grande do Sul para ajudar no desenvolvimento do Estado? Rodrigo, com o princípio básico hoje, com o movimento chamado globalização, né? Tão comum a ser falado, hoje a gente tem tecnologias onde queiramos, no mundo. Basta disponibilizarmos ela ou ter capacidade de trazer essa tecnologia. O que eu vejo hoje no Brasil é mudar comportamento, é mudar a mentalidade. Temos que ter uma intensidade na formação, não é formação só acadêmica, não podemos ser tão duros e achar que a academia vai mudar a realidade, vai mudar a sociedade brasileira de uma hora para a outra. Não, temos que ter uma mudança de comportamento do poder público, temos que ter uma mudança do setor privado. As empresas não podem chegar aqui, professor João, precisamos da tecnologia tal. Ok, a universidade está aqui para pensar, aqui são as expertise, mas para quanto tempo é, fulano? Para dois meses, não dá. Não se faz pesquisa séria em dois meses. Então, nossa empresa, muitas vezes o nosso setor privado, ele nos procura quando a água chega ao seu nariz. Então, acho que desenvolver produto sério, desenvolver uma pesquisa séria, necessitamos de tempo. Então, mudar comportamento, usar essa tecnologia, as tecnologias estão aí para ser usadas. Basta querer trazer. Ter expertise, temos. Temos aqui dentro da Fevalho, um grupo de pesquisadores altamente qualificados. Então, acho que é mudar o comportamento para que tenha essa, que chamamos da triple COL, Estado, Iniciativa Privada e Universidade Pensando Juntos, sendo um eixo. Isso é interessante. E essas missões são justamente para, é um passo inicial para que a gente consiga começar essa mudança de comportamento. Justamente. Acho que foi fundamental, foi uma experiência única. Eu até falei com alguns colegas, parece que eu fui, entrei naquele filme do futuro, né? A gente viaja 30 anos e depois volta, né? Mas você, quando volta, você percebe também o quanto, né? O quanto somos capazes e temos recursos. Ah, um coreano chegou e disse assim para mim, eu queria ser coreano e morar em solo brasileiro. Poxa, eu acho que não precisamos ser coreanos para mudar a história desse país, desse Estado. A gente já tem capacidade, falta mudar mentalidade, falta mudar comportamentos. Então, agradeço a presença aqui, professor. Obrigado por trazer seu depoimento aí sobre a missão governamental na Coreia, organizada pelo governo do Estado e que a FEVALES esteve presente, como também já organizou muitas outras missões, né? Durante os últimos 10 anos aqui da instituição. Obrigado. Muito obrigado, Rodrigo. Uma boa noite. Obrigado. Obrigado.